Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje vou-vos falar de algumas das razões e algumas das motivações que eu tenho para investir em imobiliário, o que é que me levou a começar a desenvolver esta atividade neste mercado, neste negócio, com uma visão de longo prazo. É isso mesmo, eu vejo o imobiliário na minha vida no longo prazo. Nos próximos 10, 15, 20, até o resto da minha vida, eu vejo-me a fazer o que faço hoje, de forma mais ou menos ativa, depende da situação na vida, mas é algo que eu penso que vai andar de mãos dadas comigo durante o resto da minha vida. Isto, sem dúvida, que é uma afirmação super profunda, algo que está muito bem fundamentado para sair da minha boca para fora, na forma de palavras, e eu hoje vou partilhar convosco algumas das razões que fazem parte dessa motivação. O primeiro ponto, sem dúvida, que são as remodelações. Para mim, as remodelações são uma das partes que mais me entusiasmam durante os investimentos em imobiliário, transformar um imóvel com um aspecto totalmente destruído, totalmente acabado, nada habitável, sem ser possível uma pessoa, qualquer pessoa, morar lá. E, de repente, de repente não, porque passam alguns meses, conseguir transformar um imóvel num produto apetecível, que as pessoas vão querer comprar, ou arrendar, neste caso, e que lhes vai se desfazer, que se vão sentir bem lá dentro. E isso motiva-me imenso, acompanhar o processo de início ao fim, pensar em como o imóvel vai ficar, falar com as pessoas, transmitir as minhas ideias, ver as coisas a acontecer, conseguir fazer ainda mais melhorias ao longo desse processo, para que, no final, o imóvel esteja de acordo com aquilo que eu esperava, ou até num ponto ainda melhor. E isso, a mim, motiva-me imenso. Outro aspecto muito importante, e que me leva a fazer aquilo que eu, neste momento, estou aqui a fazer, a gravar um vídeo, para publicar na internet, é realmente um gosto imenso pelo mercado imobiliário. Por eu gostar tanto de fazer isso, dedico muito, mas mesmo muito, do meu tempo a estes projetos, não só na partilha de conhecimento, como também nos meus investimentos, nas obras, nas compras, nos arrendamentos, por aí a fora. Eu faço questão, neste ponto da minha vida, de me envolver de uma forma profunda em todos estes assuntos. Eu gosto do processo, o processo é o que me dá mais gozo, de comprar o imóvel, fazer a obra, arrendar, dar suporte aos meus clientes, neste caso, aos inquilinos, e eu gosto de estar perto desse processo. Neste momento, não me importa nada de quase perder toda a passividade dos investimentos imobiliários, para estar em cima do acontecimento, ver onde é que consigo melhorar, onde é que consigo prestar mais valor, acrescentar mais valor aos imóveis, acrescentar mais valor ao serviço de arrendamento. É algo que eu dou muita prioridade, e por isso, hoje em dia, o imobiliário consome bastantes recursos a nível de tempo. Digo já também que toda esta dedicação é necessária por parte do investidor, por exemplo, para arranjar bons negócios, ou excelentes negócios. Eu acho que é muito importante estar constantemente a trabalhar relações, constantemente a otimizar relações já existentes, estar rodeado de pessoas que estão num nível totalmente diferente do vosso, é um nível em que vocês querem chegar, é algo que exige tempo, exige dedicação, procurar essas pessoas, estar junto delas, falar com elas, absorver o seu conhecimento, eu acho que é super importante, e é isso que eu faço de forma super regular, isso consome tempo, mas como se diz, quem corre por gosto não cansa, e neste caso, eu não me canso mesmo de nada. Outra coisa que me satisfaz também bastante, é quando, por exemplo, invisto num imóvel, e vejo que estou a contribuir para a evolução daquela zona, daquela rua, ou até só mesmo daquele quarteirão. Quando acontece, por exemplo, num sítio em que os imóveis estão bastante degradados, e eu consigo fazer parte da contribuição como a primeira pedra, ou a estreia das renovações naquela zona, e eu vejo que isso potencialmente motiva também outros investidores a investir no mesmo local, e em conjunto conseguimos valorizar o bairro, ou a rua, ou aquilo que seja, e as pessoas que lá moram, que conheciam a zona como algo abandonado, que não haviam investimento há muito tempo, veem de repente as coisas a mudar, traz valor para essas pessoas, traz valor para a localização, traz valor não só para os meus imóveis, como também para os imóveis dos outros, e se isso acontecer, as outras pessoas vão querer investir nesses imóveis, e consequentemente, também vai valorizar o meu. Portanto, é uma bola de neve, e ter a sensação que nós fazemos parte da versão mais pequena dessa bola, é super interessante, e que me dá uma realização tremenda. A nível financeiro, o que é que me motiva nos investimentos imobiliários? Primeiramente, a natureza passiva do investimento. Embora neste momento, na minha vida, me envolva de forma super ativa nos investimentos, e dedique tempo, muito tempo, para os conseguir gerir, e os dinamizar, e fazer crescer, é algo que eu vejo no longo prazo como um investimento passivo, portanto, dentro de 5 ou 10 anos, eu vejo os meus investimentos bastante autonomizados, e que requeram muito menos input do que eu dou agora. E isso vai fazer com que os investimentos se tornem bastante mais passivos, que me deixem com mais tempo para fazer outras coisas, que poderá ser, por exemplo, iniciar outros negócios, arranjar formas de investir em imobiliário de outras formas, para além daquelas que eu utilizo agora, que neste momento é principalmente o arrendamento de longo prazo, e, também muito importante, a questão da independência financeira. O que é que isso significa? Que eu pretendo que os meus investimentos imobiliários, e todo o cash flow que eles produzem neste momento, e que virão a produzir mais no futuro, me consigam a me permitir viver a 100% o lifestyle que eu procuro, mas que também seja uma fonte de rendimento, que servirá como investimento em novos projetos. Eu acho que isto é característico de qualquer tipo de investidor, quanto mais dinheiro vem, mais dinheiro nós investimos, e o meu objetivo no imobiliário é realmente esse, criar aqui uma fonte de cash flow, que me permita iniciar novos negócios, crescer o meu portfólio, e nunca parar de investir, de qualquer forma, durante o resto da minha vida. E, por isso, o fator financeiro dos investimentos serem passivos, ou terem aqui um elevado grau de passividade, em conjunto com o conceito de independência financeira, de conseguir fazer 100% daquilo que eu quero, com 100% do meu tempo, são dois fatores que têm muito peso, e que me motivam a investir em imobiliário. Neste momento eu já vos falei das minhas motivações financeiras, das minhas motivações pessoais, do que é que me dá gosto, das obras, de saber contribuir para uma localização, e tudo mais, mas eu penso que isto continua a ser uma visão muito microscópica, se olhar só para mim, sou apenas um indivíduo, se olhar só para aquelas localizações em específico, onde eu invisto, também a nível geográfico não tem um impacto, pelo menos neste momento, assim com tanto peso, mas isto tem algo, que sem dúvida que não depende só de mim, que é o facto de conseguir contribuir, para renovar o parque imobiliário em Portugal. E eu aqui quero falar de um caso muito concreto, que é o investimento em zonas que neste momento, são esquecidas, que não é Lisboa, que não é Porto, nem as cidades à volta. Estamos a falar de zonas como, por exemplo, o interior do país, em que eu acredito mesmo muito, que se mais investidores, investam nessas zonas, são zonas onde eu invisto neste momento, se essas pessoas ganharem interesse, por essa zona, e investirem nessas zonas, eu acho que nós temos um papel fundamental na evolução, ou na repovoação do país, a nível dessas zonas, porque vamos ser sinceros, mesmo que as pessoas queiram sair das grandes cidades, e voltar para as cidades mais pequenas, vão precisar de um sítio para morar, e se não houver uma oferta com qualidade, se não houver uma oferta profissional, e que providencie uma boa experiência aos inquilinos, essas pessoas eventualmente desistem da ideia, e acabamos por ter cidades muito interessantes no nosso país, cada vez a não terem a atenção devida, e a não explorarem o seu potencial ao máximo. E eu acredito muito nisso, eu acredito que Portugal não é mesmo só Lisboa e Porto, e por isso com este canal, eu também pretendo passar essa mensagem, aliás em vídeos anteriores como este, eu já comecei a fazer essa abordagem, e portanto esta minha vontade, e esta minha motivação, de fazer parte de uma força motriz, para que este movimento, de voltarmos a investir no interior do país, centro, em cidades que neste momento, têm uma população reduzida, face àquilo que tinham há algumas décadas atrás, é algo que sem dúvida, também faz parte da minha missão, como investidor imobiliário. Estas são algumas das minhas motivações, se tu és investidor imobiliário, ou queres ser investidor imobiliário, então deixe em baixo nos comentários, o porquê, tu também investis em imobiliário, eu vou responder, e ao partilhares essa visão, que tens aqui nos comentários, eu teria todo o gosto, em falar contigo, talvez trazer-te para uma live, no Instagram, ou aqui no Youtube, para que consigamos partilhar aqui, mais pontos de vista, para além do meu. Espero que tenhas gostado deste vídeo, não te esqueças do like aqui em baixo, para que ele chegue a mais pessoas, subscreve o canal, se este é o primeiro vídeo que estás a ver, existem dezenas de outros vídeos no meu canal, sobre este tópico, e outros como obras, e tudo mais. Vemos-nos no próximo vídeo, até lá!